Ó, conta aquela piadinha de ontem pras meninas. Você perdeu ela fazendo a encomenda da cerveja. Conta, a cada uma. Acaso contou a outra da mãozinha no dedo lá. Escuta essa, escuta essa, escuta essa. Rapaz. Escuta aquele homem. O cara chegou assim... Viu o garçom? Olha a sopinha de orvilha aí. Aí o garçom chegou com a bandeja, trouxe, né? Mas com o dedão assim, ó. Dentro da sopa, né? Dedão. Quem? O cara ficou quieto e não falou nada. Tomou a sopa. Não. O garçom falou um cafezinho bem quente, pra finalizar. Aí o garçom trouxe o café com o maldito do dedo de novo dentro. O cara, não. Pô, garçom, você tá me tirando. Pô, mano, você trouxe a sopa com o dedo ou fiquei quieto? Mas, porra, o café não, meu. Esse dedo aí dentro. Desculpa, meu amigo. O garçom falou, é que o doutor falou pra mim que eu tô com uma infecção grave no dedão. E pra não doer, eu tenho que colocar, deixar o dedo num lugar bem quente. O cara, por que você me enfia no fiofó? Ele tava lá. Eu só tirei pra atender o senhor. EuEnenqueiro! Euidei, eu amo. Ei, meu amor! Eu amo.